Não fica em cima, deitado em cima, não deixa trabalhar, com pêndulo e ele tá lá no lugar. Ele quer pêndulo, ele fica assim, tá fazendo? Direto, fazendo o tratamento junto. O animal, na verdade, gente, é um ser, ele vem te ajudar e te ajudar a limpar. Inclusive, eu aqui no meio do monte de protetores aqui, eu falei aqui pro meu amigo que eu tô querendo pegar uma calopsita pra levar, porque eu quero cuidar de idosos também. Então, a Clarinha, que é minha parceira, ela faz a Petzen, gente, vou mandar pra vocês o programa. Eu peguei o telefone, todo mundo pra mandar, porque é muito interessante a cachorrinha, fica lá, gosta desse gente. Ela levanta a cabecinha pra olhar e faz assim, ela fica. Ela é apresentadora. Tem muitas coisas dela, tudo é muito. Lá tem a York, tem os gatos também, estão tudo junto. Então, o que que acontece, gente? Essa Clarinha, ela não pode ver a gente brigando, ela vem no cliente, nas pessoas, ela quer dançar. Ela dá risada. Ela caiu dois dentinhos na frente, aquela cabelinha já. Então, ela dá um sorriso, você vê ela assim, ó, sorrindo, os dois dentinhos. Não tem o dente no meio. Então, ela fica naquela felicidade. E até me emociona falar dela, gente, porque ela passou comigo dificuldades difíceis. Eu já dormi dentro de carro, eu tinha loja de celular. Eu larguei tudo, gente. Eu tenho espaço na Paulista, eu não vou lá pra fazer quatro meses. Pra cuidar dos pets, pra cuidar da minha mulher também, que ela me deu a oportunidade de ter uma TV. Tudo pra gente ser parceiros. E eu levei meus animais todos pra lá. Quando eu fui morar com ela, eu falei, olha, eu tenho três filhos de duas pernas e tenho mais quatro de quatro. Pode ir, pode. Então, ela me comprou com a bagagem inteira. E cada dia eu quero levar mais. E eu vi também, o que eu tava falando pra vocês, eu quero levar uma galopsita pra São Paulo, que diz que é mais barata e mansinha. Pra quê? Porque quando cuidar dos idosos, com os idosos brincar. A minha cachorrinha, eu levo ela pra brincar com os idosos, porque a felicidade de não ter, o que você tava falando, de não ter um filho, não ter um parente, ela fica feliz de ter um animalzinho brincando com ela. Então, isso ajuda muito. Você passou por aqui pelo CCZ lá dentro? Não entrei. Você vai entrar? Vou. Por favor, deixa, sabe, sempre que você puder, ativar. Gente, o que eu deixo pra vocês é luz, é amor, gente, é felicidade. Porque a gente tem que amar mais a gente, gente. Não é por nada, mas eu amo cada um de vocês que tem PET. Pra mim, é a felicidade e a gente tá junto nisso. Olha, eu achei interessante a ideia que vocês deram de fazer eventos pra arrecadar as coisas. O mês de abril, eu fiz um evento, eu chamei duas curadoras, não, são duas amigas que são curadoras. Elas fazem um trabalho de cura magnífico e elas vieram. Tinha 225 pessoas que elas atenderam. Elas atenderam da uma, gratuito, da uma da tarde aos onze e meia da noite. Como eu precisei comprar passagem de avião, trazer tudo, eu fui pedindo pra cada pessoa que se inscrevia uma doação. Em dinheiro, que eu ia doar pra uma tal de mapã, que eu fui num supermercado e vi eles precisando dele de material de limpeza. Eu falei, mas como assim, né? O negócio deve estar muito feio. Liguei, perguntei, eles estavam, eles têm dívida nos veterinários, porque não tem os veterinários, sei lá, não fazem. Eu até fui num veterinário pra conseguir uma de olho pra ela, uma ofital, caríssima. Não tinha vaga, era só pra não sei quantos dias. Então, assim, tudo muito difícil, eu percebi. E eles estavam sem, sem quase nada. E aí, essa verba que eu juntei, que graças a Deus, olha como que é. Uma pessoa chegou pra mim e falou, Regina, eu vou comprar as duas passagens de avião e volto com meus pontos e o dinheiro que você pode deixar pra Samapã. Eu comprei desde cobertores medicamentos de farmácia, medicamentos veterinários e duas veterinárias me ajudaram a comprar no preço de custo, porque elas têm loja, não é veterinário, dona de pet. Eles não têm veterinários que são voluntários. É uma luta grande, não tem comprometimento da sociedade, dos veterinários, dos donos de loja. Eu fui numa loja, sabe quanto que é de desconto pra Amapã? Eu perguntei, porque eu tava comprando, na época até achar 5%. 5%, o que que é isso, gente? Dando dinheiro ali à vista. Então, assim, a dificuldade e o que nós podemos fazer pra ajudar essas ondas. O que que cada um pode fazer? Eu sei que aqui é a maioria protetora, eu não sou. Eu sou só uma pessoa que via aquele cartaz da Amapã no mercado pedindo, eu vi num carrinho pequenininho, um alvo com uma açãozinha desta maniga, sabe? A pessoa entra lá, gasta mil reais, mas deixa um saquinho deste tamanho. Tudo bem, tá ajudando. Mas, assim, eu fiquei compadecida daquilo. E com esse evento eu fiz. Então, essa ideia que vocês deram, porque também eu acho assim, como ajudar? Tem que ter isso também, né? Você vai ajudar a Benzena, você vai cuidar disso aqui hoje. E se tivesse outros, Dorinho e Campo Grande, pra ir nas ONGs, fazer esse trabalho num período que fosse, mas não tem, então, assim, o que que a gente pode fazer? Cada evento, também juntar coisas pros animais, porque, por exemplo, é sempre alimento não perecível, é dinheiro pra acessar, não só quebrar isso aqui, e que os animais vão ficando. Olha, aqui hoje, vai juntar, olha, que bacana. Vai dar pra algum cara isso aqui, né? Então, eu acho assim, fazer, dos artistas, os artistas se reúnem, às vezes, pra conseguir brinquedo no Natal. Conseguem um monte pras crianças novas. Pode fazer isso. Então, tem que aproveitar e, tá tendo um evento, vocês, cuidadores, sabem, tá tendo um evento, vão lá. Falaram, olha, vai ter esse evento também, pede um tal coisa pros animaizinhos. Eu acho que a gente tem que começar a mexer também com isso, não ficar só esperando do político, né, mudança de sistema, porque isso aí é complicado, não, que a gente não tem que lutar por isso. Mas cada um pode fazer uma coisa. Eu vou te falar o que aconteceu em Araras. Araras, a gente foi convidado por Petzen. Aí, a minha esposa tem uma equipe, equipe galáctica, que é a equipe do espaço holístico dela, a galáctica. E a gente foi pra lá. Eu e ela fomos sem ganhar nada. Eu atendi 170 pessoas no sábado. Atendi 150 no domingo. 35 cachorros no domingo junto. E só não atendi mais do que no reino de cachorro. Fazendo rei. Eu trabalho com o rei que estelar também. O rei que estelar é pra... Eu alinhei o chaco de todo mundo e alinhei o chaco de todos os animais. Isso foi arrecadado graças à Michele... Como é que é o nome da Michele? É... Carpisco. Bom, a Michele de Araras. Ela chamou a gente e a gente, eu e minha esposa, a gente tá aqui, gente. A gente não é rico, mas se vocês fizerem um evento, quiser que venha aqui eu e ela, porque é caro pra gente vir pra cá também. Mas a gente vem aí e pode trazer os animais e pedir a ração que a gente faz no atendimento aí, que eu faço o despede. A gente vai ter oito módulos que a gente vai estar ensinando pros veterinários e pra quem quiser aprender também, tá? Claro, mas uma coisa que pode ajudar muito... É... Fala aí, me diz aí. O ônibus, o ônibus, o ônibus, o ônibus, o ônibus, o ônibus. Tem um casal que todos os domingos eles estão na construção. Você não quer vir aqui falar que tá ao vivo? Vai tá gravado aqui. É bom que a gente vai colocar na TV Galática. Tem um casal que eles estão na construção, não sei se vocês já viram, o ônibus. E a senhora, ela fica pintando. Ela é uma pintora. Mas ela pinta também canalizando. Tem vários seres. Vocês vão ver que não são humanos que ela pinta. E os quadros, ela não vende por dinheiro. Ela vende sim por alimentos que elas doam pra vários locais. Tem um lugar que elas doam que fazem alimentos pra moradores de rua e assim por diante. Então, o que ele tá sugerindo é um domingo ou um dia ela pintar e trocar os quadros. Porque assim, os quadros, eles valem, por exemplo, cinco cestas básicas. Ela dá o valor. Então, ela vende os quadros e trocar pelo que as ONGs estão precisando. Se é remédio, se é ração, se é cobertor. Que nem eu dei essa ajuda lá. Eu não. Todo mundo que dou. Eu só fui a mentora, vamos dizer assim. Tem vários artistas que pintam lá, ao vivo. Lá tem música ao vivo. Então, vocês podem fazer um ponto de coleta lá. E lá eles servem o café da manhã do grátis. Então, eu acho que é uma boa. Nessa organização de vocês, vocês fazem esse ponto de coleta. Tem música ao vivo, café da manhã, entendeu? Então, organizar alguma coisa, né? Mas também pinta de entrada. Perto do parque, já. Perto do parque. Então, pegaram os cachorros exercidos. Sim, sim. Ali é muito. Cidade do Natal, por ali. Mas, bem, mas, tá. Mas, se vocês quiserem fazer isso, fala com o Luan aqui. Tem meu telefone, a gente agenda e faz esse dia pra vocês. Tá. Gente, alguma pergunta? Eu gostaria. Sim. Fui tanto aos gatos lá. Certo. É, na minha casa, uma noite chuvosa, uma sexta-feira, aquela chuva que Deus mandava, apareceu um gatinho lá no fundo. Eu tenho o pé de mangueira alto lá e ele estupendo esse pé de mangueira. Aí, ele ficou a noite toda miando. Aí, no dia seguinte, eu chamei os bom dedos e tiraram um gatinho, uma gatinha preta. Essa gatinha preta, eu não tinha experiência com gato, só com cachorro. Então, teve cria. E aí, essa determinada que estava aqui, que depois castrou a gatinha. Agora, o que eu queria te perguntar, dessa gatinha vieram quatro gatinhas, dois, que foram dois pretos. Conclusão, eu tenho quatro gatinhos pretos em casa, dois pretos e brancos que vieram da igreja, que eu sou vizinha. Tenho uma miste assim, assim, à mesa. E agora, dois dias atrás, apareceu uma ciência. Certo. Mas, eu não deixo os gatos entrarem em casa, porque eu tenho um buduzinho e uma fox paulicinha, que fica mais dentro de casa. Certo. E quanto é meu problema também? Aí, eu tenho mais dois cachorros que ficam mais normalmente presos, que ficam no outro lado. Conclusão, eu tenho oito cachorros, mas eu não consigo, eu sou sozinha e não consigo dar aquele atendimento a eles, que eu gostaria de sair deles. Esse negócio de pisar na grama, pisar na terra e tal. E aí, o que eu faço com meus gatinhos? Deixo o gatinho entrar em casa? Não deixo? O que eu faço? Não deixo entrar em casa. Não deixo entrar em casa por enquanto. Sabe por quê? Isso vai mexer um pouco com a energia da sua casa. Porque já está acostumada, os dois cachorros, talvez você deixando entrar dentro de casa, vai ter briga entre os dois cachorros, vai começar a ficar... Até que não, até que os dois se dão bem. Não, mas vão começar por causa do ciúme dos gatos. Então, um vai começar a atacar o outro. Deixa como está. Deixa como está. Time que está vencendo não se mexe. Outra coisa, em janeiro eu tive uma cachorrinha que ela ficou desenganada. Certo. Falando em negócios de veterinários, eu levava numa clínica, que eu estou devendo até hoje, eu estou devendo 4 mil reais na clínica de uma cachorra que eu achei na rua. Certo. Então, o que eu acho? Eu acho que de repente a gente também tem que procurar lugares que contem mais pra gente. Sempre. É verdade. Eu trato de casais e ele fala assim, mas eu queria um rei da minha vida, eu queria uma rainha. Você tem que ser um rei para receber uma rainha. Você tem que ser um príncipe para receber uma princesa. Quando tu fala, mas não dá nada certo na minha vida. Você está decretando isso. Pode falar. Você tem que dizer com uma pessoa que não tem clarividência nem nada, uma pessoa totalmente comum, quando ela vai fazer um resgate. Como que ela se prepara para ir receber o animal, para entrar em contato com ele, para um animal que às vezes é nervoso? Sempre olhar nos olhos do animal. Sempre olhar nos olhos. Você olhar nos olhos, ele vai contar a sua vida. Todos nós somos médicos. Todos nós somos clarividência. Quando você vai pegar um animal, você vai sentir isso também uma clarividência do seu coração. Quando você sente nas mãos, ou de repente você fala, não meu amor, você está usando a parte que ela vai entender. Ela quer escutar uma palavra de carinho. E no seu olhar, você vai estar falando para ela. Eu estou aqui para te ajudar e ela vai entender a sua telepatia. Porque ela entende, viu? É isso que eu ia falar. O cachorro, ele entende. Ele sabe que pessoa de boi não. Sim. Ele sabe. Se eu já percebi, ele entende. Se ele vê uma pessoa, porque eu conheço uma pessoa e sei que não gosta de animal, ele se manifesta diferente de outra pessoa e eu não falo nada para o cachorro. Ele sabe. Ele entende. Ele entende. Né? Quem disse que aquele cachorro não foi alguém no passado? Não. Foi. Foi. Eu queria mais uma dica. Eu tenho uma gatinha. Inclusive, eu adotei há uns 3 anos. E essa gatinha, ela veio com... Quando eu adotei, ela estava com o nariz parecendo que tinham teimado, sabe, sem pele. Certo. Com as pontinhas da orelha também. Estou bem traumatizada. Certo. E eu achei que ela se recuperaria daquilo. Mas não. 3 anos que ela ainda é traumatizada. Ela tem medo de tudo, de todos. Qualquer barulho, de chuva, de provão. De tudo. Menos de mim. Qualquer coisa. Ela tem medo da sombra dela, assim. Ela anda como se ela estivesse em um campo minado, assim, ó. Preocupada com tudo. Não. E eu já tentei. Eu já tentei. Eu já tentei floral. É... Ah, sei lá. Você já tentou olhar no ouvidinho dela, se ela não está com dor de ouvido? E aquele barulho está incomodando ela? Ou se nessa que pegou aqui nela, ela não está com problema nos olhos também de não enxergar? Que é o sentido do animal. É que nem a gente, o terceiro olho. Estou mentindo? Não. Se ela é veterinária, pode... Se ela não enxerga bem, ela pode ficar mais... Não, ela enxerga super bem. Não. E o... Se ela está escutando bem, se ela não está com dorzinha. Se eu olho dentro da orelhinha dela, você não tem um seminho, é isso? Não tem também. Porque a minha... Então... E eu não sei... Então... Não é o trauma que não foi curado. Não. O trauma dela. Vamos fazer uma regressão. É isso. O que eu poderia fazer? Alguma erva, talvez... Sim. Tem alguma erva que você pode usar com ela, é a erva doce. Você pode estar colocando na água ou fazendo um chazinho para ela se acalmar mais. O que ela tem? O emocional dela. Então seria conversar mais com ela, procurar passear. No começo, muita gente fala assim, mas eu vou andar com um gato na coleira. Você vai. Porque mesmo filho, mesmo alguma coisa, eles não... Às vezes não querem sair de dentro de casa. Estão acostumados tanto no videogame, que você chama ele para ele e não querem. A mesma coisa é um animalzinho. Você tem que acostumá-la mais com pessoas. E para acalmar ela bastante, seria bom com um orgonite. Porque o orgonite vai acalmando ela bastante. Oi? Isso eu não tentei ainda. Então, o orgonite resolve bastante. Vai acalmar ela totalmente. Porque o que vai fazer? Vai relaxar e vai ancorar ela. Outra coisa, gente, que eu vou ensinar uma coisa bem legal para vocês. O que acaba com pulga? Sal grosso. O gato está lá onde ele dorme. O cachorro também. Coloca um pouco de sal grosso. O sal grosso vai matar. Além de matar as pulgas, mata os insetos dentro de casa também. Mas por isso? É. Não tem a caminha? Não. Você coloca do ladinho, onde dorme os gatos especialmente. Você pode, nessa época de frio, a gente... Fora de sal igual? Não! Você coloca mais ou menos umas 10 grãozinhos só. Só? E a pulga vai ali, a pulga vai ali e morre no sal. E não deixa procriar. Porque você pode passar o veneno para a pulga. Mas uma que ficou lá, ela faz veneno a mil de novo. E o sal não deixa. Ah, é? É, o sal é para tudo. Não deixa cheiro. Quem tiver caninho e quiser fazer uma roda dentro do seu caninho de sal grosso, ali ele vai absorver todas as energias negativas e também as pulgas. O sal não deixa. Além de tirar o cheiro do caninho, tudo, gente. Custa dois reais o sal grosso, né? Para caralho não. Oi? Para caralho não. É top. Não, aquele... É que tem uma apresentadora que ela conhece um... Esse que controla a praga. E aí, uma época deu praga de baratinha, pulga, não sei o quê. Ele falou pra ela, a casa dela que era velha. Aí ele falou, olha, você vai gastar muito dinheiro. Joga sal na casa inteira, na casa inteira. E aí, depois do dia seguinte, você varre e joga fora, porque já matou tudo. Matou o vinho, matou tudo. Gente, a Karen vai estar dando workshop amanhã, inclusive falando sobre o urbolite. E lá, com o urbolite na mão, quem quiser levar um animalzinho, quiser levar seu animalzinho, eu faço na hora lá pra você, pra melhorar. Vai ser aonde, Walter? Não, vai ser um hotel alquimista. Então, tem que ver se pode entrar. Na fã superna. Amanhã? Oito da manhã até meio-dia. É. Hotel alquimista, perto da fã superna. Na fã superna. Né, bolo, que você vai estar lá e a fã superna. Não sei, não pode entrar o gato? É, só que na fã superna. Vai poder entrar o bichinho lá? Eu acho que sim, porque o salão é embaixo. E ele faz assim, pra tua gatinha na bônica fazer a radiônica. Ele vai fazer atendimento. Porque vai ajudar a apurar uma energia mais qualificada pra ela. E aí o trabalho vai saindo. Você tem que conversar outra. Vocês estão fazendo esse evento? A moça quer trazer o animalzinho pra você tratar? Mas, por exemplo, quem quiser passar lá, é assim? É, aí precisa falar com quem? Eu volto e ele vê isso aí. Olha, tem que ver porque é um hotel. Nós alugamos uma sala igual essa aqui. Não, mas tá falando pra passar com o meu amigo, por exemplo. Não, então, mas mesmo assim, vai estar acontecendo o workshop. Não dá pra entrar lá. Aí, nós vamos ver um local, se dá pra ele estar lá atendendo esses animaizinhos. E a gente vai estar com o telefone de vocês, né? É. Então, vocês também, é bom que fiquem com o nosso. Porque daí vocês ligam ou passam WhatsApp perguntando a gente pode ir, que lugar, que horário. E eu vejo pra vocês. Qual que é o WhatsApp? Qual que é o seu contato? O meu é 99913. Peraí, deixa eu anotar aqui. Eu tenho o cartãozinho aqui, gente. Eu tenho o cartãozinho aqui, gente. Eu tenho os cartões. Não tem cartão meu. É. Isso é o dele. Vocês vão ter que falar comigo. 99913-3397. Então, são duas pessoas que vão estar levando, né? É você? Sim. Só que eu não quero que eu vou levar. Porque ela realmente é muito... Tá. Mas qualquer coisa... Quero que você liga no meu WhatsApp. Quem me ligar, eu respondo, tá? Recentemente. Esse é só o que faltou o metro, por exemplo. Que é a gente. Sim. Sim. Porque os eles sempre precisam fazer, tá? Se me sentindo a perder, eu só aprendeu o tempo. Eu ajudei a perder essa coisa. Eu adotei ele e mais um outro gatinho. Então, ele... Ele me... Tem estrada azul, né? Tem estrada, né? O outro. É. Ele... Se ele olhar assim, eu não enxergo a gente. Certo. Certo. E sabe assim... Ele é meio alisquinho. Só fica mais com a minha filha, né? Certo. E eu adotei esse outro gatinho, que ele é um cinza. Era um gatinho cinza. E eu adotei o ano passado. Faltava três dias. Então, na verdade, já tinha se passar três dias no aniversário dele, porque ele fez um ano. Certo. E na segunda-feira, ele faleceu. Neste... 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 Saúde, Diá! No meu filho, durante o povo, deu socorrido meu filho. тот socorrido meu filho, foi pro ovo do meu filho. E durante a noite, do domingo pra segunda, na madrugada. O meu filho, já era do quarto dele mais afastado do meu filho. O meu filho de esqui. Sentiu que algo trampou ele. E ele levantou uma vergonha. Falta de ar. E ele falou pra mim, assim, que, parece que algo chamou ele. ele ouviu o meu gatinho chorando e aí ele pegou e levantou levantou o roubado ele falou assim, mãe, parece que algo estava me sufocando e eu levantei e aí ele levantou e escutou o meu gatinho dando um miado de socorro num miado diferente ele disse que ele estava deitado no tapete fica na porta do meu carro e ele levantou a patinha dele raspou a patinha e enviou o miado de socorro aí como eu não acordei o meu filho que estava no carro o meu irmão já acordou e aí ele falou assim, o que foi valente? aí ele viu meu filho, abriu os olhos dele amarelos, abriu pro meu filho e falou, miau, miau, meu filho aí meu filho pegou baixou, pegou ele no col e falou assim, o que foi? o que foi? e ele, miau, miau aí o meu filho pegou batendo a porta do meu quarto até então eu não acordei aí meu filho tentou descobrir o que estava acontecendo com ele e aí meu filho disse que ele falou, o que foi? você está com alguma coisa? começou a caçar as coisas nele e ele, miau, miau, como chama a mãe como se ele estivesse com chama a mãe chama a mãe e aí meu filho falou assim, o que está acontecendo valente? aí viu que tinha uma bola que formou de um lado da maicrinha dele como na direção parece que o intestino grosso uma bola e aí meu filho se apavorou bateu na porta do meu quarto com mais força me chamou eu acordei falei, o que foi? o filho falou, mãe vê o que está acontecendo com o valente que acho que está acontecendo uma coisa com ele porque ele está chorando chorindo de socorro e aí quando eu olhei ele falou, a mãe eu vi essa bola nele e quando eu vi, eu olhei a bola estava enorme a bola e aí eu falei assim o que foi valente? o que foi? e ele me abre e olhava para mim e eu botei a mão nessa bola e comecei a orar esse senhor não é para ele porque eu amo ele ele falou, não fica e aí eu comecei a botar a mão e comecei a clamar e pedir para Deus não levar ele e o meu filho começou a chorar e eu falei assim vai tomar uma água calma está tudo bem a mãe vai cuidar dele e eu fiquei cuidando dele com a mão dele o meu esposo acordou aí falou assim faz um reiki nele só que na hora que você ficar nervosa e aí eu falei assim a morte aconteceu alguma coisa com ele e ele falou assim não, faz o reiki nele põe em prática o reiki e aí eu comecei a fazer o reiki nele a bola estava enorme de um doido de tamanho eu vi eu não tirei foto se não não sei se iria mas a bola estava enorme a bola de número ficou mais ou menos desse tamanho ele chorava muito ele parou de chorar ele ficou calminho ele olhava para mim ele ficava o tempo inteiro me olhando e eu falei para ele assim aguenta filho espera que o seu dia que a mamãe conseguiu falar com o veterinário eu ligava o veterinário nenhum me atendia durante a madrugada e eu comecei a pedir para ele aguenta meu coração vai amanhecer e a mamãe vai levar você para o socorro ele foi das 4 às 5 da manhã quietinho mudo como se fosse uma ovelhinha ele não reclamava ele não chorava eu peguei ele botei ele aqui em mim aí eu coloquei uns mantras para ele no meu celular eu fiquei o tempo inteiro falando para ele não ia ficar tudo bem eu estava com ele não ia acontecer nada com ele só que aí 5 da manhã ele deu uma parada nesse dia e eu perdi eu pedia para ele que eu queria ele comigo mas ele ele não resistiu ele começou a agoniar agoniar e justamente aí o que que eu o que que eu entendi nisso tudo que algo ia levar o meu filho posso te falar uma coisa qual é a sua religião eu sou evangélica você teve um livramento tá ele está bem não se preocupam porque como eu disse existe a homogênais o gatinho vai te escolher o meu gato a gente sumiu 13 dias o tomzinho e eu achei ele 13 dias depois na porta da minha casa onde só tem vizinho de todos os lados sem os olhos sem nada e acabou com o gato eu liguei para ela a gente estava separado eu chorava aí ela falou tá vendo essas coisas como que é eu falei amor mas eu até chamei ela de amor na hora ela começou a ficar mais apavorada ainda né e a gente estava separado e agora o que está acontecendo o outro que era risco que era mais afastado que não se aproximava muito de mim né que o outro era mais a minha ligação ele está fazendo tudo que o meu outro gato fazia tudo desde deitar na minha cama de ir para o meu quarto de ir para a minha sala de terapia deitar na minha maca do jeitinho deitar você quer ir de volta? o filho foi embora? ele volta até que nove meses você pede para o teu Deus né o que você acredita pede ele de volta e ele vem para você e vem mesmo porque o Tomzinho voltou e o Tomzinho falou comigo eu vou voltar só que eu vou voltar melhor porque ele tinha probleminha no pulmão e ele não se desenvolveu eu vou voltar super bonitão e quando uma amiga atua te ligar o gatinho sou eu tá bom? tá bom aí a gente estava em Araras a Marcella e Mi que é uma aluna minha falou assim cá estão voando esse gatinho na Cobase quando fizeram o Tom escrito nossa é ele vai lá e pega amanhã em São Paulo aí ela me ligou já levaram então vai vir aí a dona Vilma me ligou você quer um gatinho? estou desesperada no gatinho estou indo ir buscar aí fui com ele porque ele é o pai do Tomzinho aí o gato pulou nele e ele falava não é o Tomzinho carinho eu não quero eu falava é o Tomzinho ele não é aí eu catei o Tomzinho e ele falou ele não queria ele ia dar esse gato aí a gente levou ele para o Galáctica o Ross Valia reconheceu então a Clarinha reconheceu falei tá vendo vai é o Tomzinho voltou é o mesmo se pergunte sempre de frente ao cachorro briga com a gente e bufa a gente que é pior de coisa reconhecer ele pelo nosso gato era um briga e ele é a mesma coisa então chama pede para Deus que você quer ir de volta não fica chorando não porque ele está encostadinho no gatinho ele vai voltar e outra coisa agradeça a Deus porque olha foi um filho mas ficou aquele que está ali para ajudar muito um futuro maravilhoso um futuro para vocês e hoje você tem que chorar de felicidade falar assim muito obrigado Deus pelo que você fez por mim porque hoje eu tenho meu filho aqui ele vai me dar muito orgulho vai estudar uma faculdade se Deus quiser quem sabe vai ser um veterinário vai ser uma terapia é o terceiro que eu perco assim vai ser uma é o terceiro que eu perco é essa forma assim então eu vou te falar como terapeuta você precisa estar se limpando quando você por exemplo a sua técnica se limpa também especialmente quando vocês tomarem banho a mesma coisa você deixar a água cair atrás aqui nas asas de anjo e deixar a energia e pedir para tirar as energias negativas de vocês limpa a casa também e limpa a casa também porque está a energia parada lá dentro da sua casa tá especialmente no quarto tá no quarto do seu filho o que fazer gente é simpatia não tem a ver nada com religião é colocar um copo com sal grosso na porta espumou é porque as energias estão entrando e não estão saindo entendeu então sem água porque tem que espumar você não está dormindo bem no seu quarto então vamos lá gente colocar um quilo de sal grosso atrás da cabeça isso não é na cabeceira e o outro nos pés para quebrar você ter um sono tranquilo seus filhos ter um sono tranquilo porque você dando bem você vai passar a energia bem para os seus filhos e para os seus animais qual que veio visitar o gatinho é a lua gatinho você tem que dar muito que é para a energia aqui você tem que dar uma estimação olha a pronta que ela foi para você não pode deixar a felicidade tá vai voltar não chora mais essa gás ela é bem atendida ela não fica em casa ela é de vez quando só aparece parece que ela é bem ela não tem contato com as pessoas quando ela vê um ela foge aí essa dona ela quer dar e eu senti meu coração de pegar mas eu queria saber como me aproximar dela e eu tenho dois cachorros em casa como que eu vou fazer ela se adaptar na minha casa e com criança também que eu tenho criança só que ela é bem assim ela não tem ela escolheu como adaptar é devagar não é isso vocês que entendem mais na minha casa por exemplo comer ou ativar ele ia brincar com os gatos você não tem nada de it e nem os seus filhos tem nada de it né você não tem nada disso tem eu sempre tive gato cachorro e coit porque ela tem dúvida por causa da criança então tá vendo ó não eu tenho hora de pegar mas meus filhos não eles são muito lindos muito lindos então vai te ajudar muito então assim aí eu senti vontade de pegar ela porque assim a dona não quer entendeu sabe eu senti desejo posso falar uma coisa pra você faça por exemplo você vai ter um gato você vê que você quer ter aquele gato não dá pra se adaptar você pode ser uma mãe adotiva não sei se tem isso né um lar temporário você pode deixar e pegar final de semana que você trabalha tudo vai ter final de semana tá junto tem tudo isso aqui você tá no meio de família então você pode pegar ela já que a sua amiga não quer pegue se você pega os contatos do pessoal aqui se você achar que não dá pra ficar com ela todo dia mas fica de vez em quando nós temos uma cachorra adotiva dá pra gente pegar no final de semana se você tem um pra mim me aproximar dela se aproximar eu sempre olhando o olho como eu falei pra ela passando amor é que ela não tem amor quando eu olhar pros seus olhos seu olho brilha quando você fala dela e ela vai ver seus olhos brilharem eu quase consegui ter contato e vai ter mais ainda tá eu posso perguntar uma coisa peraí só um minutinho eu queria perguntar é que eu tenho um gato que ele é muito agressivo ele ele demonstra que apanhou que apanhou bateram nele demonstra ser traumatizado que ele tem medo de homem principalmente que eu conheço e ele no começo quando ela chegou ele me atacava mas era que ele me atacava por medo ele me mordisse e já se jogava no chão esperando que fosse apanhado só que ele melhorou só que tem a gata da minha irmã que ele não aceita de jeito nenhum e e já a gente já tá há um ano já morando o que que acontece não tem espaço pros dois você precisa arrumar o espaço pros dois que seja uma estante um lugar pra ele andar porque a casa tá apertada e fazer um lugar pra ele e pra ela o xixi dele tá incomodando ela e o dela tá incomodando ao mesmo tempo então você precisa unir o xixi que seja colocar onde ela faz xixi ele e inverter dentro da sua casa pros dois começarem a se dar bem ele tá se sentindo com ciúme dela e ela com ciúme dele e isso normalmente acontece muito porque ele é macho né? é castrado já? já então o que que acontece tem outra casa com outro macho de repente ele está defendendo de outro macho ou ela de outra fêmea tudo isso você precisa ver ao redor não é o maior emportamento mas no outro apartamento do lado não tem? não tem então ele tá sentindo alguma coisa tá incomodando ele você precisa tá trocando as coisas de lugar outra coisa gente pra não pegar energia dentro de casa tá acontecendo na sua cama mude sua cama de lugar um tantinho pra cá um tantinho pra lá os móveis sempre tem que tá mudando dentro de casa pra não tá pegando energia negativa não é amor? tá final mesmo aí eu peguei tirei da água de água prezei já é que eu faço aí levei pra fazer com a eutanase porque que nem a veterinária que a Valéria aqui não tem mais ela tá totalmente desidratada isso aqui pra você resgatar ela pra ela começar voltar a voltar a voltar a respirar já vai ser assim ó protocolo 700 2200 e dali por diante 2500 ela falou isso aí pra você tentar fazer ela voltar a funcionar a pele porque tava é quase um óbito mas e a eutanase eu decidi fazer a eutanase já aconteceu acho que umas quatro vezes sobre as filas da eutanase teve um que tava sendo analis e tal daí eu levo e tal gente e é muito triste porque eu ainda acho assim trazer pra eutanase vamos supor não sei se dizer é mais triste ainda porque é bem frio alguma coisa assim que eu acho aí no meu caso eu prefiro ainda eu acho que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém já respondi a sua pergunta é isso que eu também acho aí o que você acha eu como é que ele vai gostar não você não vai arrumar ele vai surgir na sua vida não procure ele tá sentindo falta dele fica a casa inteira procurando ele mas ele vai voltar não então não procura de repente vai aparecer se você procurar não vai ser o gato vai criar uma briga que nem ela tava falando agora porque o outro procura chora por trás dele anda a casa inteira por trás dele cuidado que ele já pode estar do seu lado viu não me dá pra fazer uma pergunta os gatos aparecem porque pra mim apareceram não tem atrás de ninguém é verdade que quando o gato no meu caso entra dentro da casa e vai procurando quarto alguma peça da casa pra te dar energia negativa isso 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 pode fazer alguma pergunta pode fazer é que eu acho que não é pela minha própria observação já é a resposta mas eu percebo que quando a coisa tá muito ou a gente tá passando um processo espiritual muito intenso de limpeza alguma coisa quando a gente tá comigo pessoas também alguns gatos eles somem e morrem isso é porque eles receberam a carga e não deram conta e eles não morrem na casa eles vão e morrem exatamente isso isso eles fogem especialmente pessoas sempre que nem você que não dorme direito tá preocupada agora de madrugada tá com a testa um pouco empurrada porque significa que você não tá muito bem de saúde um pouco agitada tá demais mas não é isso que mostra pra mim você pode estar dormindo mas o seu inconsciente não tá você tá muito preocupada isso é verdade tá bom tem que dormir com a cabeça fia gente eu tinha loja de celular tinha um monte de coisa tinha um monte de cliente brigando comigo com a de celular decidi ter terapeuta eu encosto minha cabeça às vezes fico preocupado mas é com coisas que não é que nem antigamente hoje eu tenho paz porque a gente precisa ter paz tudo se resolve quem não deve nesse mundo bom, voltando então ao negócio da eutanásia então é isso esse drama da eutanásia enfim que eu acho que é muito triste e tem um cachorro que teve uma vez que eu peguei e quando eu peguei ele ele me olhou e realmente esse não tinha jeito porque ele tava com sinomose enfim a gente tentou mas ela falou olha teve o último colapso dele a gente pode esperar mais um uma coisa que você tem que decidir você não decide você fala meu, eu não sei mais isso sim chama eutanásia porque você tá tirando esse final de vida enfim mas tem uma coisa que é assim entre o a alma vira latas enfim as homens fizeram uma reunião e chamaram algumas pessoas e eu conheci o doutor Francisco que era o responsável das eutanásias aqui e eu acho que eu não tenho tanta coisa de espiritualidade nem nada mas e eu não conhecia o doutor Francisco nunca tinha visto sabia mais ou menos a história mas nada e tive uma boa impressão com ele porque ele se apresentou me acompanhou até o carro só quando eu olhava nele eu vi um tanto de furo nele eu nunca tinha visto nada só que eu vou cantar os tragos eu fiquei muito assustada e eu peguei depois ele foi pra vereador o pessoal fez apoio ele tá na vereança mas ele não tá realmente foi fazendo um trabalho muito melhor enfim pra mim né do negócio infelizmente e eu tava conversando com outro doutor doutor André que é o que faz tratamento de leite maniose não sei se você conheceu ele aqui então ele é o nosso assim é quem fala meu Deus não mata vamos tratar eu penso assim eu também penso assim ele é fantástico braço braço e a gente tava numa reunião em que esse doutor Francisco fez uma lei com a prefeitura de que o tratamento de leite maniose seria reconhecido pelo CCC é somente usando que tem o problema que é esse que o como é que fala o Brasil a saúde deu ok pra que a gente trate só que ele começa de 600 reais pra um cachorro de 10 quilos então é quase impossível todo mundo poder fazer esse tratamento aí nós fomos até a prefeitura fomos até esse vereador pra falar sobre isso que a gente não esperava que esse doutor pudesse retroagir nas mortes fazendo um bem maior pelo menos tentar curar um pouco esse tanto de morte que ele mesmo fala Valéria 19 anos eu nunca faltei são 8 horas cada 8 horas fazendo entanásia eu tenho um dedo torto de tanto fazer as injeções ele conta não é eu estou contando pra fazer mal pra ele não ele conta pra todos ele conta eu tava dando de máscara e ele agora ganhou e ainda bem com esse negócio aí a gente falou ah um tanto de gente reberteu se o doutor André conversou com esse vereador esse vereador voltou até o prefeito o prefeito reverteu e falou não pode se tratar desde que esteja tratando e um veterinário reconheça então reverteu aí eu contei pro doutor André sobre isso que eu vi no doutor Francisco e o doutor André pegou e falou Valéria isso aí são as mortes eu sou espírita e isso aí esses buracos que a gente vê perto dessa área do coração e eu assustei muito porque até hoje não esqueci essa visão eu não sei de onde sabe disso respondeu a resposta da nossa amiga que ela foi embora agora há pouco a minha a minha a minha a minha a minha essa que eu chorei em janeiro por ela ela estava ela com lixo e mariose lá naquela clínica que nós se encontrávamos lá era caríssimo o tratamento eu tratei dela perto de casa ela não passou de cem reais o tratamento dela ela está linda maravilhosa gente eu agradeço a vocês tá muito obrigado que eu gostei do cartão se você tiver mais alguma dúvida você me chama no whatsapp eu posso que eu gostei